Música Este mês de abril foram efetuadas as matrículas para a primeira fase dos cursos gratuitos oferecidos pelo SESC através do programa de comprometimento e gratuidade, o PCG, que atenderá mais de 500 alunos em diferentes cidades do estado. No próximo mês de maio, novos cursos serão oferecidos em Natal, Caicó, Mossoró, Parnamirim, Macaíba e Nova Cruz. Todos os cursos serão gratuitos. Nós voltamos à nossa entrevista. Professor Walter, fazendo uso da democracia plena do programa, gostaria de iniciar fazendo uma colocação sobre a última pergunta à professora Fátima. Em verdade, é uma surpresa que a argumentação dos 22,22% agora não esteja mais vinculada ao piso salarial, porque sempre me foi apresentado dessa maneira, até porque havia uma lei anterior que foi declarada inconstitucional no ano passado, quando da legalidade do movimento, em função de um gatilho que existia e que há uma proibição constitucional. Mas a questão dos 22,22%, Nelson, é importante que o nosso telespectador tome conhecimento disso. Ele obriga, a lei que estabelece, ele obriga esse reajuste para quem paga o piso. Ou seja, todo município, todo estado brasileiro, cuja Secretaria de Educação pagava R$ 1.170,00 para a professora de 40 horas, tinha a obrigação legal de lei de efetuar o reajuste em 22,22%. Não é o caso da Secretaria Municipal de Natal, que já pagava, desde o ano passado, depois de um acordo celebrado, depois da concessão de um aumento de 11,07% no ano passado, já pagava um piso para 40 horas de R$ 2.226,00. O sindicato argumenta, mas nós não temos um regime de 40 horas, nós temos um regime de 20, é verdade. Nós temos uma grande quantidade de professores com duas matrículas, que correspondem ao regime de 40 horas. Então, hoje, o município de Natal, sem oferecer os 10% que oferecemos e que não foi concedido em função da greve, já paga 83% a mais do que o novo piso. E já pagava 87% a mais do que o piso anterior. Então, ele não passaria a ter a obrigação de pagar os em 22,22%. Mas se o município de Natal tivesse disponibilidade financeira e tivesse limite na lei de atuado fiscal, eu não tenho nenhuma dúvida que a prefeita Micala de Souza, pelo compromisso que tem com a educação, pelo trabalho que fez com os planos de cargos dentro do município, pelo que tem mostrado com a educação infantil de Natal, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela estaria sensível a conceder. Mas hoje, ela está impossibilitada por dois grandes motivos. Primeiro, a indisponibilidade financeira de receita para cobrir essa folha de educação é a 100% da maior folha da prefeitura. Segundo, o limite da lei de atuado fiscal também não permite um aumento dessa ordem. Então, é importante que essa diferença seja feita para que o nosso professor, para que o nosso cidadão, para que a nossa criança, para que a família dessas crianças entendam o porquê da prefeitura não poder chegar a esses 22,22%. Bom, Nelson, só uma partezinha, não é? Porque, na verdade, é interessante esse debate. Secretário, se a prefeita tivesse a intenção de manter a valorização, não teria revogado a lei. A lei que exatamente foi revogada dia 28 de dezembro de 2011. E que, ao revogar, esse é o parâmetro. Esse é o parâmetro que dava 22,22% de correção salarial. E, hoje, nós somos a maior folha, é verdade também, mas nós prestamos o maior serviço, são mais de 50 mil alunos na rede. Então, é claro que, com esse número de alunos, os serviços que nós prestamos, é claro que remete ao município ter muito mais profissionais nesta área. Importante frisar, a lei foi revogada por uma decisão judicial em função da greve de 2011, e que foi decretada ilegal, como agora, em 2012, foi. Aquela lei está no despacho do senhor juiz, a lei é inconstitucional, porque ela estabeleceu um gatilho. Então, a prefeita não poderia mantê-la. Por isso que houve a modificação. E um outro ponto a esclarecer. Aquele contrato emergencial de 5,5 milhões, que a professora Fátima falou há pouco, da parte dos prestadores de serviço, não foi nada de novo. Aqueles prestadores de serviço já vinham desde o ano passado. Só que eu vinha pagando aqueles prestadores de serviço dentro de um TAC que assinei com o Ministério Público para poder manter o funcionamento da rede, as 72 escolas, os 74 CMEIs, e aqueles que nós estávamos recebendo do Meios. Então, esse pessoal tinha que ser absorvido de alguma forma. Como não é pessoal concursado, ele teve que ser absorvido pelos contratos terceirizados. Como nós abrimos uma licitação no meio de janeiro, que foi suspensa inicialmente por recurso, que depois foi suspensa, que está suspensa por uma determinação judicial, devido a uma ação movida por uma das empresas, eu tenho que botar o sistema para funcionar. E para funcionar, eu tenho que ter servidores. Para ter servidores, eu tenho que ter os terceirizados. Aquele dinheiro já estava previsto. Isso não tomou o nome de emergencial naquele momento, porque eu não pude efetivar a licitação que estava prevista. Vamos apimentar o debate, mas veja só. Olha, nós temos porteiro nas escolas, nós temos merendeiro nas escolas, nós temos o pessoal técnico, mas temos motorista, mas o que mais nos chamou a atenção foi exatamente a contratação para o pessoal para gabinete. Se nós vivemos, segundo a administração coloca, um clima de falta de recursos, como é que a gente está enchendo os gabinetes, ainda contratando novos servidores profissionais para prestarem serviço. Então, isso realmente é um pouco contraditório e nos chama muita atenção. Agora, Nelson, eu queria voltar rapidamente ainda com relação à revogação da lei. A lei, ela é a mesma lei que versa a lei 11.738, que é o custo aluno qualidade anual do ensino urbano. Se a lei federal, ela não é inconstitucional, como é que a lei local passa a ser inconstitucional? No nosso entender, foi porque a prefeita fez um jogo mesmo, eu não vou, esse índice está alto, e aí trouxe uma lei onde a lei não tem nem data base e nem tem um índice referência, o que diz que quando você atingir 70% dos gastos do FUNDEB, você já não pode mais. E aí é onde eu tenho uma concordância com o secretário, num ponto, as nossas conversações já em dezembro, possibilitou não só a resgatar uma referência de discussão e de levar à Assembleia uma proposta depois de várias discussões, como também a trazer uma correção. Correção essa que no momento está suspenso, mas que a gente espera no dia 24, com a audiência de conciliação, a gente está chegando não só aos 10, viu, secretário, mas ampliar essa proposta. Eu não sou jurista, mas me permitiria, prestar um esclarecimento aqui à consorrafada para que levasse a categoria ao sindicato, não vou cobrar pelo assessoramento jurídico, mas a diferença da lei, ela é muito clara. A lei que existe, a lei federal, ela não se aplica a salário, por isso que ela não é inconstitucional. Por isso que ela não é gatilho. Ela é indexada ao custo aluno que deve ser repassado para o cálculo do recurso do Fundeb. Por isso que ela não é inconstitucional. Agora, aplicar esse cálculo para salário é inconstitucional. Mas há o preço salarial, viu, secretário? Mas ela vincula ao preço salarial. Ela vincula ao cálculo. Tanto é que todas as prefeituras, todas as prefeituras e governos estão se voltando a ajustar seus salários por essa lei. A lei federal fixa anualmente o reajuste do custo aluno para que seja repassado o dinheiro para as prefeituras e estados. Ela não é inconstitucional. Ela está ferindo transferências financeiras entre União, estados e municípios. Agora, a lei que atribuía esse mesmo gatilho, esse mesmo valor para os salários virou gatilho. E o gatilho é inconstitucional. Essa é a grande diferença. E pode ter feito um garanto... A interpretação do ex-procurador não é a nossa. É, eu... E isso eu garanto. Não foi má vontade. A prefeita, eu sou testemunha, o esforço que a prefeita fez, inclusive com lutas internas de convencimento à sua equipe financeira. Pois vamos agora no dia 24, melhorar essa proposta. Difícil. Dia 24 eu tenho receio até de manter os 10%. Eu vou dizer por quê. Porque eu fui comunicado ainda, na sexta-feira, eu fui comunicado através da control, que nós chegamos, infelizmente, ultrapassamos o limite... Da lei de responsabilidade fiscal? Não, não é o prudencial, não. O município está ultrapassando o limite. Então, se ultrapassa aí, Nelson, nem pode ser concedido mais nem. Outra coisa, já ultrapassamos seis meses limítrofes da eleição. Eu disse sempre a preocupação. Mas essa negociação, ela já vinha em curso, né? Sim, mas não está concedida, não está em lei. Desde dezembro, eu tenho dito ao sindicato, a minha preocupação é que, no ano eleitoral, temos limites legais. A minha preocupação é com o limite fiscal. Coloquei isso várias vezes. E disse a professora Fátima e aos companheiros do magistério, o meu medo é que a gente perca esse time e percamos isso. Porque eu sabia que iríamos chegar a esse limite. E depois desse limite, infelizmente, não podemos conceder mais nada. Isso. Mas não saia daí, que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco dessa entrevista, que está muito boa. Voltamos a falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor, preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso, tem que investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática. Sejam computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e novidades. O que você está esperando?